Bora lá! Essa é a história do primeiro milagre de Jesus, hein? Você conhece essa história? Foi por meio das mãos de Nossa Senhora Como foi lá nas bodas de Caná Também pode acontecer contigo Bora lá! Escuta só, hein? Jesus e Maria foram num casamento Num casamento Em Caná da Galiléia, eles estavam lá Vem o pontapinho, Maria, percebeu É assim que acontece com você e eu Ela está pronta pra nos ajudar Já ouviu essa história, gente? Jesus e Maria foram num casamento Num casamento Em Caná da Galiléia, eles estavam lá Vem o pontapinho, Maria, percebeu É assim que acontece com você e eu Ela está pronta pra nos ajudar Eu vou dar um recado pra vocês, ó Leva Jesus e Maria pra casa E a água em mim, ele transformará Jesus quer te dar uma vida nova E o seu coração, ele quer curar Leva Jesus e Maria pra casa E a água em mim, ele transformará Jesus quer te dar uma vida nova E o seu coração, ele quer curar E Jesus tem a salvação Acredite nele, meu irmão Jesus quer te salvar Com o vinho novo que ele vai te dar Com o vinho novo que ele vai te dar Mas Jesus tem a salvação Acredite nele, meu irmão Jesus quer te salvar Com o vinho novo que ele vai te dar Simbora forrosear com o militério Forronaré É isso aí, se você precisa de algo Peça, mãe, que o vinho atende Jesus e Maria foram no casamento Onde foi esse casamento? Me conte Encanado a Galiléia, eles estavam lá E o que que aconteceu? Veio a volta a vinho, Maria Percebeu, é assim que acontece com você e eu Ela está pronta pra nos ajudar Peraí, deixa eu ver se entende Conta de novo pra mim, vai Jesus e Maria foram no casamento Onde foi? Encanado a Galiléia, eles estavam lá Fala pra esse povo de Deus o que aconteceu Veio a volta a vinho, Maria Percebeu, é assim que acontece com você e eu Ela está pronta pra nos ajudar Mas leva Jesus e Maria pra casa E a água em vinho ele transformará Jesus quer te dar uma vida nova E o seu coração ele quer curar Leva Jesus e Maria pra casa E a água em vinho ele transformará Jesus quer te dar uma vida toda nova E o seu coração ele quer curar E Jesus tem a salvação Acredite nele, meu irmão Jesus quer te salvar Com o vinho novo que ele vai te dar Mas Jesus tem a salvação Acredite nele, meu irmão Acredite nele, meu irmão Jesus quer te salvar Com o vinho novo que ele vai te dar É isso aí, minha gente Não perca tempo Olha, reze Reze pra mãe Pegue o seu tercinho ali, ó Milagre que você precisa Com certeza Ela vai transformar a água em vinho Ela vai te ajudar Ela vai pedir pro filho dela te ajudar Aplauda a mãe de Deus!